E aí galera, agora eu estou aqui no GTA V Online Bom gente, agora a gente vai poder trazer vídeos de GTA V Online Que eu comprei na Epic, tava na promoção Eu aqui né, tô do Emo aqui Vamos poder jogar agora GTA V Online É isso né gente Eu também vou tentar entrar no RP uma hora Mas eu vou ficar no Online por enquanto Pra dar uma zoada aí O Civil tem o GTA V Online E é isso né gente Agora sim, agora que é bom né Assim que é bom Agora sim eu posso jogar o O 5 Online Com o Civil É isso aí mano, vamos comemorar Uuuuh Ih, deu ruim Polícia Ih, vou quitar, vou quitar, não dá O que tá, não quero começar mal não gente Como é que tá aqui Ah, vou quitar assim ó gente Assim que quita Assim Vamo lá, vamo lá E aí gente Tamo saindo de GTA Oh yeah, fuck you Oh yeah Fuck you de GTA, falou Tchau 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 Tchau